Repousa sobre mim o Espírito do Senhor. Ele me ungiu para levar a boa nova aos pobres e curar os corações contritos. Lucas 4, 18. Senhoras e senhores, meu sincero e cordial bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Uma manhã em que Deus prepara a cada um de nós ouvir a sua palavra atentamente para o nosso bem-estar. E você pode participar conosco pelos canais sociais, Youtube e Facebook. Basta digitar a Rádio Grande FM. E esta emissora é grata pela sua audiência, sua preferência. Eu agradeço também a pessoa do Mauro Alcântara, o Serginho Sáreti e a Cris que trabalha aqui. Cris, bom dia. Eu leio para nós hoje Mateus 5, 20 a 26. Olha que importante o que Cristo disse naquele tempo aos seus discípulos. Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisse o que foi dito aos antigos. Não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que empoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser a seu irmão Patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de Patife será condenado. E quem chamar o irmão de Tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E a tua oferta caminha contigo. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. E em verdade eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. É, Cristo aqui começa a já dar assim um entender e que ele realmente, como em outra passagem, ele diz não pensa vocês que eu vim abolir a lei. Porque a lei do tempo dele, né, da lei judaica era muito e extremamente severa. Que era imposto sobre os outros. Por isso, Deus não aceita e não concorda que nós imposemos peso sobre as costas dos outros e nós não praticamos aquilo que é justo. Então, ele diz, eu não vim abolir, mas eu vim aperfeiçoar. Num sentido muito mais delicado e amoroso ao mesmo tempo. Quando ele disse que o grande efeito da nossa salvação está na questão do perdão, é verdade. Então, a partir de hoje, depois dessa leitura, quando ele diz assim, se tu vais levar a oferta ao altar do Senhor e lembrares que tu tem mágoa contra teu irmão, teu adversário, olha, é melhor parar. Vai, reconcilia-te. Antes que o inimigo, qual é o inimigo que nos acusa hoje? É o inimigo de Deus. É Satanás. Então, fazer as pazes com a pessoa é justamente dar a continuidade do reino de Deus em nossas vidas. Queridos irmãos, desfrutemos dos ensinamentos de Cristo para vivermos em paz, vivermos em harmonia, estarmos de bem. Quantas pessoas dentro do seu matrimônio são intrigadas? Famílias intrigadas, irmão contra irmão, esposo contra esposa, esposa contra o esposo, e torna-se um ambiente completamente desajustado e desagradável para se viver. A proposta de Cristo é viver em paz. E para viver em paz, eu tenho que me anular e ir até o outro, reconciliar, tirar do nosso meio a atitude demoníaca e a atuação do maligno e colocar a atuação do próprio Jesus com os seus anjos. Transformaremos nosso lar em um lar de paz, um lar de harmonia e um lar de felicidade. É isso que Deus quer e é isso que eu desejo a você. Ontem, dia 12, dia dos namorados, eu quero te dar um abraço a você, namorado, aos eternos namorados, continue sempre namorando a sua esposa, namorando o seu esposo. Não tenha medo de amar. O amor vem do coração de Deus. O amor é o que nos transforma e nos conduz a um mundo melhor. Que Deus abençoe todos vocês. Continue com a Rádio 92.1. Um abraço. Deus abençoe a todos.